É o Caio Doug Vai se afalhando, tá movimentando Enquanto eu to passando a visão Você vai fazendo o seu serviço E na pica você vem descendo Na pica você vem subindo E na pica você vem descendo Na pica você vem subindo Outro dia você vai lembrar Da aventura que tu fez comigo E na pica você vem descendo Na pica você vem subindo Na pica você vem descendo Na pica você vem subindo Paquê 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 Então chama Caio Doug Pirra de fogo você vai sentar na vara Esse é o DJ Caio Doug Que tá tocando Toco pra pra ela e a novinha vem lançando Rola rola putaria A noite e dia Oi essa aqui vai Sua pai novinha Eu mandei pra ela Que tá preparada Se tá de fogo você vai sentar na vara Vai se afalhando, tá movimentando Solta Caio Doug Porque você tá na moda DJ Caio Doug Ele tá de volta Toda mãe Quer ser da soca É o Caio Doug É o Caio Doug É o Caio Doug Vai se afalhando, tá movimentando Enquanto eu to passando a visão Você vai fazendo seu serviço E na pica você vem descendo Na pica você vem subindo Todo dia você vai lembrar Da aventura que tu fez comigo E na pica você vem descendo Na pica você vem subindo Na pica você vem descendo Na pica você vem subindo Paquê 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 Então chama Caio Doug Se tá de fogo você vai sentar na vara Esse é o DJ Caio Doug Que tá tocando Toca uma pra ela e a novinha vem lançando Rola rola putaria A noite e dia Oi essa aqui vai Sua pai novinha Eu mandei pra ela Que tá preparada Se tá de fogo você vai sentar na vara Vai se afalhando, tá movimentando Solta Caio Doug Porque você tá na moda DJ Caio Doug Ele tá de volta Toda mano Quer ser tua sogra E bum Que a época do momento Que ele pique Aquelas coisas mena Aquelas coisas mena Aquelas coisas mena